Feiras e Negócios, um oferecimento Acrimet, a criatividade a serviço da organização. Olha, algumas curiosidades aqui na Equipo Hotel. Todo mundo sabe que a sola do sapato é um grande vetor de uma série de problemas, né? Afinal de contas, você está andando no chão e você leva de um lugar para o outro. Como nós não temos o conhecimento dos orientais, que tiram o sapato antes de entrar em casa, olha que curioso, aqui nós temos um produto muito interessante. É um limpador de solas. Então você entra aqui, ele já tem um sensor aqui, que só com a minha subida ele já vai entrando. Eu subo aqui, só de andar aqui, ele já está limpando a sola do sapato. E essa empresa, se o cara sai daqui, já para. Se a empresa não contente com isso, fez um mais compacto. Olha aqui que legal, isso aqui é um doméstico. Para quem quer limpar os sapatos, limpar as solas dos sapatos, né? Deixar a sepsia na sola do sapato. São algumas curiosidades aqui direto da Equipo Hotel, a grande feira da hotelaria. E a gente continua. Até já. Tchau. 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 A Acrimet usa a criatividade a serviço da sua organização. Seja no trabalho, escritório, na escola, em casa. A Acrimet tem a solução ideal para organizar tudo no seu dia a dia. Sempre com lançamentos e novidades, a Acrimet é a marca líder em organizadores corporativos, home office e para casa e oferece o material escolar mais premiado do mercado. Acrimet. Criatividade a serviço da organização.